O apresentador de televisão, Nelson Yachung, também se fez presente. Está aqui o homem do R&B, sou no espetáculo de rock. O que é que é esta deste tipo de iniciativa? Olha, é uma iniciativa de levar. Quero dar os parabéns ao Pintas por ter tomado esta iniciativa, mesmo antes do vício, por esta iniciativa que é muito positiva. Reunir toda a comunidade de rock que existe cá, o que é muito bom. Porque o que nós assistíamos era que os rockistas pareciam não ter espaço. Mas parece que eles criaram o espaço deles. E é o que nós estamos a testemunhar aqui. E está no palco a minha banda favorita, que são os Unlocked Minds. Não sei das outras bandas porque não cheguei um pouco mais cedo. Mas estou agora a sentir o rock dos Unlocked Minds. Ainda vou ver as outras bandas que vêm, mas é uma iniciativa muito positiva. Parabéns mais uma vez ao Pintas, à direção da team, à produção. Então mesmo parabéns. Um abraço. Deixa lá uma palavra para a comunidade de rock moçambicana. Olha, continuem a afirmar o vosso nome. Até porque não é fácil, não é fácil, mas é assim mesmo. É com batalhas, é vencendo a batalhas como esta que nós vamos ganhar essa guerra. Porque eu não estou só do lado do R&B, não é? Estou do lado da música. E tudo o que for música, que for para se executar com perfeição, como estão a fazer estes jovens, é para ser aplaudido. Portanto, continuem a fazer com muita força o vosso trabalho, que um dia vocês terão um reconhecimento a nível nacional. Todo o país vai reconhecer a comunidade de rock moçambicana. E para fechar, a primeira edição do Rock Zone Live, a responsabilidade coube aos Unlocked Minds, banda de rapazes de cabelos longos. Ha, ha, ha. Rui Michel. E para fechar, a segunda edição do Rock Zone Live. E no final, como não podia deixar de ser, Pintas, o produtor e apresentador do Rock Zone, também deixou umas palavrinhas. O show, para mim, está a ser gratificante, porque está a ser muito bom. O pessoal todo está de parabéns. A produção, as bandas que estiveram aqui a tocar. Agora, como podes ouvir, os Unlocked Minds estão a fechar aqui o Rock Zone Live. Quero agradecer desde já a todos aqueles que apoiaram, a PSI, ao Franco Moçambicano, a tipografia, a luz, a hotel, turismo, a time, o staff todos, as câmeras, o Hélio, o Mozinho, o Silvio, que está aqui, ao gorro, ao pessoal todo que contribuiu de uma outra maneira para que este evento fosse o sucesso que foi hoje. Eu espero que tenhamos mais coisas dessas e que o pessoal continue, que continue a apoiar o Rock, porque já é uma realidade do nosso país e não há como, ou melhor, e nós não temos que deixar de fora. Então, todos os parabéns, todos aqueles que estiveram aqui hoje, no Franco Moçambicano, nós só tenho a agradecer. Muito obrigado. E as das que atingiram as metas do Rock Zone Live, para aquilo que era proposto, conseguiram atingir em termos de número de pessoas, em termos de organização? Sinceramente, acredito que sim, porque, como o pessoal pode ver, a sala, esta sala do Franco, está boa, não está muito cheio, mas está bom. Pessoal, temos aqui mais de 500 pessoas, isso já é muito bom para nós. Esperávamos só 500 pessoas, mas temos aqui mais de 500 pessoas, então, quer dizer que as pessoas estão a aderir mais este evento, ao Rock, eu só tenho a agradecer e continuar a dar força às bandas e chamar mais people, porque, de facto, não podemos estar de fora. O Rock Zone Live teve o apoio do jeito aromatizado. Centro Cultural Franco Moçambicano, tipografia lusa, Hotel Turismo e o Jornal A Verdade. E assim foi o Rock Zone Live. Quem não foi, perdeu, mas aguardo pela próxima oportunidade. Ainda este ano, teremos vários concertos do rock. Bem, o programa para por aqui. Muito, mas muito obrigado pela companhia. Quero antes agradecer a todo o staff que esteve lá no Rock Zone Live. Bem, eu volto sexta-feira à mesma hora e não se esqueça, paz, amor e muito rock.